Nós chamamos de entrega um estado nosso de receptividade incondicional ao que está além da nossa consciência. Quer dizer, tudo aquilo que faz parte da sua consciência, isso é uma convivência, isso não é realmente uma entrega. Você deve estar receptivo e deve estar incondicionalmente aberto para aquilo que está além da sua consciência atual. Porque o que está dentro da sua consciência atual não é entrega nenhuma, porque você está sabendo o que é, você está sabendo o que está fazendo, você escolheu, fez as suas opções, então diz que se entregou. Você não se entregou a coisa nenhuma, você escolheu e optou por uma coisa. Não diga que entregou. Você está entregue mesmo é quando você opta, quando você fica receptivo a tudo que está além da sua compreensão, do seu entendimento, da sua mente, de tudo aquilo que você conhece, senão você está escolhendo no campo do conhecido, isto não é entrega. É um estado que a gente vai atingindo gradualmente. Então, se eu tenho algo a optar, se eu tenho alguma escolha a fazer, então isto aqui não é entrega, isto é uma opção, isto é uma faculdade que eu tenho de estar escolhendo, de estar arrumando as coisas da minha maneira, da melhor maneira possível. Entrega, eu estar receptivo a algo que eu nem imagino, que eu nem sei o que é. É muito raro uma pessoa entregue, muito raro. Porque ela diz que está entregue, mas dentro do que ela conhece. Ela chega até a escolher o que ela vai se entregar. Que entregue é essa, não é? Então, é uma situação de estar receptivo ao que você não sabe o que é.